A Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém foi aberta ao público neste Domingo de Ramos. Os cristãos puderam assistir à missa no início da Semana Santa, no lugar onde acreditam que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Na capital mundial dos católicos, o Papa Francisco liderou os cultos do Domingo de Ramos numa basílica de São Pedro quase deserta. O Papa Francisco disse que se no ano passado ficamos chocados, neste ano a crise econômica pressiona ainda mais. Francisco falou que quem acolhe os rejeitados e maltratados pela vida se aproxima mais de Jesus. Em Roma e na cidade do Vaticano será mais uma Páscoa vazia. O Papa Francisco vai celebrar os rituais da Semana Santa na presença de poucos fiéis.